Da Janela Vejo o céu, sob o céu uma colina Na colina uma casinha Na casinha uma janela Na janela um menino Um menino e uma gaiola Na gaiola um passarinho Um passarinho e seu cantar No cantar ouço um apelo Um apelo de esperança Que eu não sei se vem da ave Não sei se vem da criança Da criança que ainda canta Na gaiola do meu peito E que vive pendurada Na janela do meu coração Da janela Vejo o céu Sub o céu uma colina Na colina uma casinha Na casinha uma janela Cada um Cada um tem sua casa Sua janela Sua janela Sua gaiola Cada um Cantar seu canto Cada um Conta a sua história Para a sua história Para a sua história Para a sua história Tchau Tchau Tchau